A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol 11, uma notícia de última hora que está a causar festejos por toda a Europa. O gol de Eder deu aos portugueses a vitória em Vitória francês, onde se vive um momento de grande alegria entre os adeptos da seleção e os campeões europeus. Aqui será recebido amanhã na Alameda, Lisboa, para celebrar o frio frio com os portugueses. Por agora continuamos a acompanhar a festa aqui em París, direto de París.